Uma delegação russa, esfiada pelo ministro da Defesa, Sergei Shoigu, está na Coreia do Norte. À semelhança de um grupo proveniente da China, a formação enviada por Moscou está entre os primeiros visitantes oficiais ao país desde o início da pandemia. A deslocação, a propósito das celebrações dos 70 anos do armistício da Guerra da Coreia, é também encarada pelo Kremlin como uma oportunidade para fortalecer os laços militares entre os dois países. Washington acusa Pyongyang de fornecer armas à Rússia. Certo é que o líder coreano Kim Jong-un tem demonstrado apoio à invasão da Ucrânia.